Vale, a mulher tu pensou que não ia ter mais vídeo novo, mulher, tava com saudade, né? Pois já voltei, mulher, pra gravar hoje pra te reagir no bebê de novo, mulher, que a bebê, ela tá assurtada, mulher. Rubino tá lá preso, ela só quer tirar ele de lá, ela não tá nem aí. E ela é uma grande, tu já sabe, tu sabe como é que ela é. Então vamos ver o que ela vai plantar hoje. E antes de começar o vídeo, já deixa o like, mulher, não faz racata a cega não, viu? Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos de novo. E não se esqueça de me seguir no Instagram também, viu, mulher? Vai lá me valorizar. Fugir, Rubinho. Amor, presta atenção. Os caras tão arrumando um esquema aqui, entendeu? É, quando você vier eu te explico tudo. Pô, juiz não vai me absorver, bebê, eu sei disso. É minha única chance. Ô, Rubinho, pelo amor de Deus, fugir vai ser pior. Eles vão atrás de você, você vai ser o quê? Você vai ser fugitivo. Claro que eu quero... Óbvio que eu quero que você saia daí. Então quando você vier aqui eu te explico melhor, meu amor. É, aliás, só vai depender da tua ajuda. Olha, mulher querendo meter bebido demais ou é enrascada. E ela vai, mulher, que ela não tá nem aí pra nada mesmo. Ela quer ver Rubinho fora da cadeia. Você que vai decidir se eu fico aqui ou sai. Não, eu não tô gostando dessa história. A gente conversa melhor quando for aí. Tá bom. Tá. Te amo também, beijo. Era o Rubinho? É. O que que ele disse? Vai, dona Aurora querendo meter, mulher bebido demais ou é enrascada. Então sabe, mulher, que o Rubinho não vale um real. Que não tá aguentando mais ficar lá dentro. Eu devia ter pensado nisso quando eu tava aqui fora. Quando eu falava da faculdade, ele enchia a boca pra dizer que eu ainda ia ver ele muito bem. Porque ganhou uma cela e quase te leva junto. Tá bom, mãe. Mãe, não vou gravar o vídeo pro meu pai, não? Mas mais tarde. Tá. Mais tarde a gente grava o vídeo pro papai. Onde você vai? Mamãe vai sair, filho. Não vou brincar de outra coisa. Dá beijo. Guarda esse joguinho. Dô beijo, dô o que você quiser, mas para de jogar um pouquinho. Só pra dizer que chegou aqui. Eu não vou falar com ninguém agora. Obrigado. É que ela sou eu, Caio. Eu falei que o senhor tava ocupado. Obrigado, também. Obrigada, amiga. Só que eu ia te fazer uma pergunta. Faça a sua pergunta. Você acha que ainda tem alguma chance do Rubinho ser solto? Claro que não, né, mulher? Eu mesmo te respondo. Não. Claro que não. Tá vendo? Eu avisei. Nem ele espera isso. Ele sabe onde se meteu. O problema todo foi o jeito como tratar um Rubinho. Ele foi colocado numa cela com altos figurões do tráfico. Isso não te diz, né? Passa a tua visão. Eu vim pedir ajuda pro meu marido. É significativo. Ninguém escolhe a cela que vai ficar, né? Claro que não. Você também acha que o Rubinho é um top de linha do tráfico de drogas? Nada foi comprovado ainda, Fabiana. Mas uma coisa me intriga, sim. O fato dele ter sido muito bem recebido ali naquela cena. A mulher bebe que ajeitou tudo, fez ali a média com o dono do morro. E Rubinho chegou lá, a mulher tá sendo tratada que nem um rei. E é isso. Quanto tempo? Quanto tempo de pena você acha que ele pega? No mínimo cinco anos. A gente sempre espera um milagre. Milagre? O que seria um milagre pra você? Algum fato novo? Não sei. Alguma testemunha? Você tem noção do quanto esse homem expôs você? E tu acha que ela liga essa resposta? Tu acha que ela liga, Caio? Escuta, Caio. Não foi ele que chamou a imprensa. Não foi. É o fato dele ter chamado você. Porque você não chamaria. Não, eu não chamaria. Eu não ia gostar que nenhuma mulher minha me visitasse num lugar daquele. E muito menos se submetesse aquelas filas. Não, né? Sabe por quê? Porque você nunca foi apaixonado por ninguém. Porque você nunca amou grande. Bibi, ela tá tranquila, né? Conversando com o Caio. Aí, do nada, eles já começam a falar deles dois. E aí, já começa um brigo, uma bagaceira. Daqui a pouco, ela vai embora chorando. Aí, passa o seu nome dela na rua chorando. É assim. Toda vez é assim. Essa safadagem. É por isso que você não chamaria. Você entendeu isso como uma prova de amor. Em outros tempos, você julgaria com mais rigor alguém que te desrespeitasse tanto, Fabiana. Ou vai ver, você acha que é um desrespeito ainda maior alguém que não note que você cortou o cabelo. Sabe por que é desrespeitoso? Porque eu sou mulher. Mulher gosta de ser vista. Gosta de ser tocada. Notada. E se enfeitar toda. Mulher gosta da bagaceira mesmo. E passar invisível na frente de um homem. Isso dói. A gente pensa diferente faz muito tempo. Deixa eu aproveitar a ocasião. De fazer um convite. Convite? O casamento. Ceremonia simples na casa da Eleninha. Mas você é vizinho, vai estar por perto. Olha, mulher caiu tão afrontosinha. Mulher chamando o bebê pro casamento dele. Tá querendo levar dois tapas na cara. Eu ia gostar que você aparecesse. Eu ia gostar. Ele e Caio. Sem barco, eu tenho que trabalhar. Estaremos esperando você. E eu não duvido ela não aparecer lá não, viu? Porque ela não tem limite. Ela não tá nem aí. Deixa eu aproveitar a ocasião. De fazer um convite. No casamento. Ele e Caio. Olha, mulher. Ela ama o Caio, mulher. Mas insistindo em Rubinho, mulher, como é que pode, né? A pessoa fica assistindo na pessoa errada. Só porque ama grande. Grandes bosta. O que é isso? Vai casar mesmo. Ixi. Eu só não esperava que ele te convidasse. Pois é. Ah, tão afrontosinho ele, né, dona Aurora? Vai não, né? Vai? Não. Ué, por quê? Não convidou? Não convidou? Capaz, deu em sim. Oi, meu amor. Eu não vou gravar o vídeo pro meu pai, não? O que você quer falar? O que você vai gravar no vídeo? Pode falar. Por que você tá preso, pai? Tô com muita saudade de você. Nunca mais vou te ver, pai. Ô, mulher, tá adiante da ideia, né? Volta pra casa. Te amo muito. Beijo. Por que você tá preso, pai? Tô com muita saudade de você. Nunca mais vou te ver, pai. Volta pra casa. Te amo muito. Eu não vou te ver, pai. Mas fazer Mega Air é essa hora, bebê? Estão pagando bem, eu tô cobrando caro. Tem que fazer, ué. Já paga as contas desse mês e ainda sobe um pouquinho pro outro. Tá bom, vou reclamar. E as prestações aqui da casa? Conseguiu falar lá com o seu amigo? Falei, falei. E ele falou que não precisa se preocupar com isso por enquanto, não. Ele falou isso? Falou, foi, falou. Caraca, esse cara é apaixonado pela senhora. Escuta o que eu tô falando. É nada apaixonada por ti mesmo. Beijo. Vai com Deus. Minha única chance é fugir. Para com isso, Robinho. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu fico mofando aqui dentro enquanto o meu filho tá crescendo. Tu não quer que eu saia? É isso? Caraca, Cristo. Tudo que eu mais quero. Mas eu tenho medo. Eles vão te pegar de novo. É verdade. A gente sai do Rio, meu amor. Vai pro interior, entendeu? Eu acho um lugar legal. E a gente começa do zero fazendo tudo certo. Tem um esquema novo aí que é seguro. Aquela outra noite também era segura. Não tem ninguém de bobeira aqui, não. Presta atenção. A gente tá com fechamento aí com o agente penitenciário. Que ele vai facilitar. Agora eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Eu preciso que você levante uma grana. Quanto? A minha parte é dois, Paulo. Quanto é que a gente tem guardado? Eu tenho uns 1.500 guardado, um pouco mais. Como é que eu vou entrar com esse dinheiro aqui dentro, Robinho? Vai, mulher. Bota no shilling. Vai levar pra essa mulher aqui. Que ela vai fazer o repasse pra mulher do agente penitenciário. Não. Olha, mulher, vagabondagem desse homem. Posso contar contigo? Claro que pode. Tu sabe que pode. Olha pra mim. Posso contar contigo? Tá. Tá bom, eu faço. Tu não tá nem doida. Eu tenho que fazer isso. Porque depois ele não vai poder dizer que eu fui traíra, que eu não quis estender a mão pra ele. Tu acha pouca coisa corromper uma agente, Bibi? Eu não tô corrompendo ninguém. Eu nem conheço o cara. Isso não é corromper, não? Dar dinheiro pro outro ser comprado? É o preço da liberdade do Rubinho. A senhora não entende o que eu posso fazer. Não é a senhora que tá com o marido atrás das grades. Quanto fácil falar de fora, mãe. Quando entra amor no meio, então é uma coisa que parece que você fica louca. Ela fica transtornada. Se falar de amor pra ela, minha filha. Tem coisas que não tem volta, Bibi. Que não tem volta, Rubinho. Vai ter volta ele se ele continuar lá, mãe. Não era você que tinha o horror? Ah, quer que saia fora da lei? Que nem cumprimentar o meu parceiro de dança, você cumprimentava porque ele já foi preso? Eu tô fazendo isso por um homem que me ama. Depois da tranca, minha filha, os homens que diziam que adoravam elas, não aparecem nem pra visita. Sou bucha, minha. É bucha. E a senhora não vai entender nunca, porque a senhora não sabe o que é amor, que é que ele se amava igual foi. Tu não sabe, viu, dona Aurora? Tu não sabe o que é ser amada grande, então tu cala a tua boca. Pensando aqui, mãe. Será que eu tenho alguma coisa pra vender minha? Pra enterar aqueles mil e quinhentos que eu já tenho? Eu só vou te avisando. Que não conte comigo, que eu é que não vou me embrenhar por aí fugindo de polícia porque Rubinho resolveu vira bandido. E nem eu, mulher. Tu me joga fora dessa aí, porque tu sabe. Eu já te falei que Rubinho não presta, tu não quer prestar, mas tu fica junto com ele. Tu me deixa fora. Não, porque ele fez uma besteira que ele virou bandido. Tá bom, mãe. Ninguém tá convidando a senhora, não tá? E onde fica essa casa, minha filha? Bebê, será que isso não é uma amadilha, minha filha? Para de pensar em coisa ruim, mãe. Coisa. O que é isso? Pra que que é isso, bebê? Espera, a senhora vai ver. Calma, que é isso? Que é isso, bebê? Ó, eu vou sair com esse dinheiro todo na bolsa, dando mole? Na riga, ninguém rouba. Por que que ele não pede um amigo dele de cela pra fazer isso pra ele? Por que que tem que te envolver, bebê? É porque eu sou o último recurso que ele tem. É por isso. Tchau, mãe. Meu Deus. Meu Deus. Eita, mulher. Olha pra Geisa, mulher. Geisa deve estar sem entender nada, né? Bebi com esse bucho assim, de um dia pro outro. Tá rezando, vó? Rezando pra sua mãe não se meter na outra fria. O que ela fez, vó? Não fez. Tá fazendo. Ó, mulher, então reza. Vinte e quatro Ave Maria e vinte e quatro Pai Nosso. Vai, meu filho, vai. Deixa a vovó terminar aqui, vem. Posso rezar com você? Pode, meu amor. Vem cá, meu amor. Bebi. Sou ela. Trouxe. Trouxe. Como é que eu faço pra tirar essa barriga aqui? Vem comigo. Grávida, Geisa. Uma barriga em pouco tempo. Marido preso, né? Coitada mesmo. Essa aí ainda não acordou pro prejuízo, não. Nossa, vai ter que arralar, viu? Já tinha um filho pequeno, agora tá grávida de outro. Eita, mulher que se encher, você descobre que o bebê não tá grávida, mulher, aquela barriga é falsa. A gente vai imprensar ela na parede. Tá seguro contigo? Tá. Então vou nessa, tá? Ah, você não vai pra usina? Vou. Mesmo ônibus que eu. A casa do agente fica no caminho. Aqui, ônibus. Aqui, 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 aqui. Ô! Boa noite. Obrigada. Obrigada. Vamos nessa, então. Vai tratando logo de arranjar um lugar pra ele se esconder. Mas já tô pensando. Ó, se cuida aí. Você também. Eita, mulher, pararam a mulher, hein? Gente do céu, imagina se fosse bebê. Aí ela tava feita, viu? Aí ela ia ver que era bom pra tosse. Meu coração tava dizendo é fria. Não se mete que é fria. Não foi, foi, foi alguém que deturou. Se você se metesse a entregar essa droga, esse dinheiro junto com ela. Foi muita falta de sorte. Não foi falta de sorte, foi falta de juízo. Dois mil reais. Dois mil reais que eu perdi. Você jogou fora. É como é burra, meu Deus, como é burra. Você tem noção? Do que você fez? Ou nem isso? Minha realidade agora é essa, é degradante, minha. É a realidade que você quis. Isso. Eu quis. Você não é nenhuma lei de direito. Você conhece as leis, você sabe. Próxima cagada de vocês dois. Eu vou pular fora. Vou pular fora. É burra, mulher. Burra, burra, mulher. Não tem outra palavra, Bibi. É burra. Parece tuas amigas, moleque. Fica correndo atrás de macho. Igualzinha. Burra também. Já confirmei o buffet. Vocês entregaram os convites. Entreguei todos. Eu adicionei duas pessoas na lista. A Bibi. Bibi? Ela foi no escritório. O convite estava em cima da mesa. Eu fiquei sem jeito de não convidar. Olha, mulher, Caio, tá um mentirosinho, né? Mulher fez questão de tragar o convite pra Bibi dizendo que foi Bibi que se ofereceu. Ela disse que vinha? Você não falou nada. E quem é a outra pessoa? É o Dona Aurora, claro. Quando foi isso? Hoje? Cobriram uma tentativa de fuga do presídio e estão achando que o Rubinho tá envolvido. Eu vou ver se a Bibi tá aí. Caio? Tá vendo? Tá vendo? Não podia ter indicado um outro advogado e ter poupado a gente disso? Caio. O que é que você sabe dessa tentativa de fuga? Caio. Essa noite, a polícia interceptou a mulher de um dos presos que ia fazer o pagamento. Estão desconfiando do Rubinho, é isso? Ele tá na cela que fez a vaquinha. Não sei de nada. Rubinho não comentou nada disso comigo, não. Olha, mulher, tá mentirosinha a ela, né, Bibi? Mesmo que eles soubessem, é que eles não iam chamar o Rubinho, que é fichinha pra entrar numa trenta dessas. Estou perguntando sobre você. Não sabia de nada. Só espero que o Rubinho não sofra represália por uma coisa que ele não fez. Tchau. Como é que você tem cara de mentir desse jeito, hein? A senhora queria que eu fizesse o quê? Que eu me entregasse? Caio tá doido por um motivo pra sair do caso. O que é que eu posso fazer? Eu não gosto de enganar ninguém. Você acha que eu gosto de mentir, de enganar uma pessoa que tá me ajudando, uma pessoa que eu gosto? Eu tô com trinta e oito apontado na minha cabeça. Eu tô me defendendo. Olha, mulher, quem é que tá apontando esse trinta e oito pra ti? Fala aí que eu vou correr atrás dela agora, hein? Tô me defendendo, só isso. Então você não tava metido nessa trauma da fuga? Eu não tava nem sabendo, doutor. E mesmo que eu soubesse, eu não tenho nem recurso pra pagar um negócio. Olha só. Olha a mulher cara desse bandido. Rubinho, qualquer coisa que aconteça aqui dentro só vai fazer a mão do juiz pesar ainda mais sobre você. Eu tô conformado. Eu vou falar isso pra imprensa. Você não viu, não ouviu e não sabia de nada. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que eu não corro o risco de ser surpreendido por nenhum fato novo. Eu se fosse tu não confiava, Caio. Mas tu que sabe. Não, doutor. Olha só, Rubinho. Alguns anos aí dentro não vai ser nada fácil pra você. Mas o teu bom comportamento pesa muito na redução da pena. Põe uma coisa na tua cabeça. Quando você for tentado por dinheiro fácil, cai fora. Dinheiro fácil custa caro. Você tá pagando esse preço. O senhor tem razão. Nada nesse mundo é mais compensador do que você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir com a tua consciência tranquila. Tá certo, doutor. Como se estivesse, né, pegando os conselhos. Tá entrando por aqui e saindo por aqui. Te dou indústria. Obrigado. O que foi, mãe? Movimento aí, mãe. É, eu vi. Espero que o Caio seja feliz com essa moça, sabe? Vou me trocar, então. Você vai no presídio? Pô, o Celilo vai me levar. Essa é outra pessoa que tem sido muito boa pra você, tá? Eu não quero te atormentar, não. Mas você viu, hein, né? Essas duas contas estão vencidas. É, não acabei de ver. Dinheiro de conta é coisa sagrada. Você não quis me ouvir. Eu nunca deixei de pagar as minhas contas. Nem eu. Quase desço do ônibus junto com a mulher na hora que eu fui levar o dinheiro, pô. Ainda pensei em descer do ônibus pra fazer companhia pra mulher. Nem fala isso. Mãe, a polícia já sabia, cara. Quem foi... Olha pra mim. Vai rolar. Eu tô com esquema e eu arrumei um fiador. Mas vai rolar. Mas dois balões que eu vou ter que arrumar. Ué, vou fazer o quê, bebê? Tenho. Não tenho como conseguir esse dinheiro. Amor, presta atenção. Tem esquema tudo pronto. Que esquema? Que esquema? Eles vão me passar ainda a informação. Auma tudo. Espera que eu vou te ligar e vou passar os detalhes. Ah, presta atenção. Olha pra mim, meu irmão. Eu preciso de você. Você sabe disso. Você é minha vida. Confia em mim. Vai dar certo. Olha, mulher. Agora quem manipula é ele, viu? Professor da manipulação. Vai dar certo. Vou me arrumar, mãe. De onde é que você vai? Vou no casamento. Eu fui convidada e eu vou. Você tá de brincadeira comigo, né? Eita, mulher afrontosinha. Eu falei que a mulher, ela é surta, ela é assim. Ela vai, ela não tá nem pra bagaceira. Eu vou me despedir. Despedir de quê? Vou me despedir da minha vida até agora. É virada de página pra mim. Por causa do casamento do Caio. Também. Eu quero que ele me veja. Quero que ele veja que eu tô bem. Que ele veja que eu tô feliz. Que eu desejo a felicidade dele. E... Rubinho acertou a fuga, mãe. Tô indo embora. Na volta eu te conto. Eita, mulher. Quem tem beleza é ela, viu? Alguém convidou? Ela tá aqui. Inconveniente. Bibi, entra. Fica à vontade. Caio. Que bom te ver. Vamos a ver. Oi. Sei lá. Linda. Deixa eu ver a noiva. Tá linda, não tá? Muito. Muito linda. Bom. Fiquem à vontade. Bibi também. Obrigada. Não vamos deixar a moça desenturmada, Heleninha. Se ela veio, é porque ela deve estar se sentindo bem. Não foi uma boa ideia ter convidado. Foi um impulso incontrolável. Pra mostrar pra ela que eu também. Minha tênue, Zu. Tá bonita, Bibi. Você também. Tantos anos que eu não te vejo. Zu. Depois de tantos anos longe dessa família. A noiva poderia ter sido você. Muita coisa que podia ter sido. Mas ninguém vive do que podia ter sido. Carinha, olha que essa dama de vermelho aí é ex do Caio, né? É, eu lembro dela. Meu amigo teu. Lembra delas? Simone? Oi. Meu Deus do céu. Você era uma piveta, garota. E ela? Eu não lembro. A Ivana, Bibi. Meu Deus, Ivana, você... Caramba, Ivana. Você tá muito diferente. Muito. Ah, Fê, mulher, tão bonitinha eles dois, né? Ah, não. Eu cheio por demais. Deu ruim livre. Próxima história, Rajimai. Brincadeira. Leila Andrade Silva como sua legítima esposa. Só desejo queres não. E onde não queres nada... Tenho certeza, cara, que tu vai se meter nessa enrascada, mulher. Homem, né? Porque tu sabe que tua alma é Bibi. Tu vai ficar com Leila só pra... Só pra fingir mesmo. Nada falta e ganha liberdade, não lhe dão. Sim. Eu vos declaro casados. Parabéns. É o arcoador. Ai, meu Deus. Com a solidão. Como é que foi? Caso. Mexeu contigo, né? Pode ser. É um ciclo da minha vida que se fecha, mãe. A família tava toda lá. Como é que te trataram? Com a mesma distância de sempre. Mas o que importa é isso agora, né? Falaram do Rubim? Não, pelo menos disso eles me pouparam. Acabou. Acabou, mãe. É outra vida pra mim. Bibi, que história é essa que Rubim vai fugir de novo? Vai fugir sim, já tá tudo acertado. Vai ser pego de novo. Se enrolar mais do que já tá enrolado. Dessa vez vai dar certo. É um autotraficante que tá financiando tudo. Vai ficar devendo a traficante. Que jeito, mãe? Você tá escutando o que você tá dizendo, Bibi? Qualquer coisa é melhor do que ele ficar preso. Não é. E vai fugir pra onde? Não sei. A gente vai pra qualquer lugar onde ninguém conheça a gente. É meu marido, mãe. É pai do meu filho. Sou mulher de largar o homem na hora que ele tá mais precisando de mim. A senhora sabe disso. Eu não posso fazer isso. E agora é mudar de vida, né, mulher? Virar bandida também. Bibi perigosa. Minha filha, você tá cometendo um erro atrás do outro. Olha o tamanho dos erros, Bibi. Errei em cima do erro dele, mas eu errei. Assim como todo mundo errou um pouco também. Dá tempo, minha filha, de recuar. Recuar pra onde, mãe? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho um bebinho. Pensa se vale a pena perder tudo de novo, Bibi. Se não valesse, eu não tava nessa situação, mãe. Entende, mãe. Mãe. Oi, Bibi. Quando? É, eu tô indo hoje falar com o cliente. Eu posso ir com você? Tá. Eu te encontro lá. Que horas? Combinado, Cirilo. Tá bom. Vamos lá, desculpa. Oi, Cirilo. E nem te vi saindo da festa ontem? Não ia ficar parando as pessoas pra me despedir, né? Você sabe que o Caio adiu uma proposta de trabalho super importante, né? Só pra atender você. Paramba, Cirilo. Estou devendo mais essa então pra eu. Olha só, tá tudo certo. Você vai pra casa. Monta uma mala com umas mudas de roupa. O cara que vai passar lá, porque ele vai te dar todas as coordenadas. Talvez seja essa semana ainda. Eles estão vendo aí. Essa semana? É. E a gente vai pra onde? Pra onde é que a gente vai? Vai pro xadrez, mulher, se der errado. É pra lá que vocês vão. Eu preciso saber pra onde a gente vai. Fica tranquila. Mas e o Dedê? Amor, presta atenção no Dedê. A gente vai ter que pegar depois. Depois? Depois de que? De semanas? Meses? Não se preocupa. Vai ser um dia. Isso acontece quando a gente tiver saído pra viajar. Você promete? Eu prometo. Quem é esse cara que vai passar lá em casa pra me dizer as coisas? Ele vai te passar tudo certinho. Dia, hora. Mas aí você vem com ele pra cá, que assim que eu sair a gente toma um mundo aqui. Quanto é que a gente tem de dinheiro? Vou ver quanto é que eu consigo juntar até lá. A gente vai ficar junto de novo. Ai, meu Deus. Eu já tenho. Vai dar tudo certo. Onde é que você tá indo? Não, eu só tô arrumando aqui pra deixar arrumado. Eu não falo mais nada. Dedê? Vamos, meu filho. Vovó vai te levar lá. Vem. Ô, querido. Oi, querida. Tudo bem, colega? Nunca mais te vi lá na gafieira. Ai, tanto problema, menina. Filha tá separada, né? Agora então ela tá prestes a fazer uma besteira sem tamanho, sabe? É uma livre, hein? Ô, mulher. Coitada, dona Aurora, né, mulher? A que mais sofre vendo a filha fazendo essas besteiras dessas caras de macho que não vale a pena. Opa, mãe. Cuidado aí. Isso. Notinha fiscal fica com você. E a garantia tá aí também. Não, mulher. Vender no tanquinho, mulher. Vai lavar as roupas. Onde agora? Oi, mãe. Cara, é essa. O que que é isso? O que é que é isso, Bibi? Tô vendendo a máquina de lavar. Máquina de lavar não, mulher. Isso aí é um tanquinho. Tu aprende a conversar. Vendendo? Não caiu, não, a ficha da senhora ainda, que a gente não vai voltar mais pra cá? É a senhora que tem que pegar as suas coisas e vir. Se muda pra cá de uma vez. O que mais que você vendeu? Botei pra anunciar lá no salão também o liquidificador e a geladeira. Eu não tô vendendo nada que a senhora não tenha. Eita, mulher. Vai sobrar o que nessa casa? Ave Maria. A senhora tem que ficar aqui nessa casa. A casa é sua. Tá no seu nome. Do que é que vocês vão viver? Não sei. Não sei nem pra onde a gente tá indo que dirá do que a gente vai viver. Eu vou me virar, mãe. Pipi, pipi, acorda, pipi. Isso não é mais paixão. Isso é burrice. Isso que eu sou, mãe. Eu sou burra. É, mulher da Berto sabe, tu é burra mesmo. Uma burra apaixonada. Mas eu sou feliz assim. Eu entendo por que você não entende. A senhora nunca teve um homem apaixonado como o Rubinha por mim. É graças a Deus que eu não tive mesmo, né? Que se fosse pra acabar assim... Não tô acabada não, mãe. Alô, opa. É daqui sim. É um micro-ondas. Não, parcelado não. Tem que ser à vista, pô. Pode pegar uma água, filho. Tá certo. Eita, a mulher Giza já desconfiou? Que da última vez que viu ela, vi ela com bucha. Agora sem bucha, mulher. Tu se decide, bebê. Tu tá grávida ou tu não tá, mulher? Vem cá. Você não tava grávida? Minha filha, você tá tendo uma porção de sinais te avisando. Mas teu anjo da guarda tá falando pra você que para. E você não para. Não posso parar, mãe. Vale a mulher. Olha, não sei. E agora eu não sei o que ela respondeu pra Giza, mulher. Que até um dia desse tava com bucha do tamanho do mundo. E agora sim, sem nada. Giza em prensela agora e no asfalto. Mulher, se tu gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. E me segue no Instagram também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima reagindo. Tchau. Tchau.